Falta de conscientização dos pais que dão um mau exemplo aos filhos e ainda cometem infração de trânsito. Na porta de um CEMEI no setor Oriente Ville, aqui em Goiânia, condutores de veículos não respeitam a sinalização. O repórter Matheus Oliveira traz mais detalhes. Aos poucos, pais e alunos vão chegando no CEMEI Oriente Ville, em Goiânia. Não demora muito e os flagrantes começam a acontecer. A placa indica que a rua é de mão única. É proibido avançar. Mas, na prática, alguns motoristas insistem em desrespeitar a sinalização. Por esse motivo, a Ana Paula, que é mãe de aluno, entrou em contato com a reportagem. Nós estamos chamando a reportagem porque nós tentamos fazer a conscientização, nós fizemos divulgação aqui no bairro. Eu pedi a SMT para vir dar um apoio porque essa solicitação de mudança de direção já tem uns três anos, mais ou menos, que está aqui. Mas o pessoal tem insistido e a gente está preocupado por causa da questão da movimentação na porta da escola. E a entrada e saída de pedestres, de crianças. Então, a gente está muito preocupado com um acidente poder ser causado aqui por conta disso. A Bruna é vice-presidente da Associação do Bairro. Ela conta que já foi xingada ao tentar conscientizar os pais. De vez em quando a gente recebe um bom dia diferenciado aqui. Quando a gente tenta fazer a conscientização, falando, olha, fulano, está na contramão. Uns palavrões, uns xingamentos que saem e a gente acaba tendo que suportar. Logo, a confusão já está formada. E agora já são quase sete horas da manhã. Daqui a pouquinho o portão aqui do CEMEI será aberto. E aí é nesse horário que o fluxo de veículos aumenta e muitos motoristas fazem isso aqui. Como a gente está vendo agora, entram na contramão, estacionam o veículo aqui de forma errada. Aí deixa apenas uma fila, um trechinho aqui para os outros motoristas que vêm na mão certa passar. E aí o trânsito fica bem complicado aqui. O trânsito atrapalha sim, né? Eu chego todo dia aqui, subindo e descendo aqui, é bem complicado mesmo aqui. E aí tem que esperar, um sai, para depois não dar a batida aqui. Desde quando colocou, mudou o sentido da via, que tornou ela contramão para quem desce, o pessoal continua. O pessoal não está tendo muita consciência não. Então é bom a gente dar uma olhada na legislação dos trânsitos para a gente ter mais consciência e fazer o certo. Mas e quem parou errado? Qual será a desculpa? Esse motorista se mostrou surpreso com a informação que recebeu. Essa rua aqui virou contramão tem uns dias já, né? Não é do meu conhecimento, do nosso conhecimento, é mesmo? Essa rua aqui é uma mão só, ela só sobe agora. Tudo bem, mas somos obedientes, pode ter certeza. Faz parte da educação das crianças. Não vai parar aqui mais não? Não vamos parar mais, pode ficar tranquilo. Até pode orientar o filho também. Ficamos agradecidos até da comunicação, do escravidão. Esta outra preferiu tirar o carro rapidinho quando viu nossa equipe. E olha aí, esse é o grande problema. E essa confusão se forma. Os pais que estão vindo na mão certa têm que esperar, têm que dar ré para quem veio na mão errada poder sair na rua. Olha lá para você ver. O carro branco quer entrar, mas a pessoa que veio na mão errada acaba tendo a prioridade que não deveria ter. E bem próximo dali, na rua Salupavan, mais uma reclamação. A via da escola municipal Monteiro Lobato é de mão dupla. Os pais pedem que ela se torne de mão única. Segundo eles, no horário de pico fica complicado passar por aqui. Outro ponto é esse, que os carros precisam parar para deixar as crianças e o outro vai descer. Então, muitas vezes a gente tem problemas aqui do trânsito literalmente parar porque tem uma pessoa descer e os outros carros todos tentando subir ou parados para deixar as crianças. Sinalização tem, né? É só obedecer a sinalização que aí não tem problema. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade aqui da capital, esclarece que em relação ao desrespeito às leis de trânsito, a fiscalização irá lá no local para poder monitorar essa situação. Já a Engenharia de Trânsito da SMM vai fazer o estudo técnico para melhorar a sinalização nesses locais.